Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos falar sobre a negociação da atacante Adriana Silva, jogadora do futebol feminino do Corinthians, para Orlando Pride dos Estados Unidos. Acompanhe as últimas novidades e entenda o impacto dessa transferência para o Corinthians feminino e para o futebol feminino no geral. Não perca! Obrigado por assistir! Roda a vinheta! Fala torcedor fiel! Venda de Adriana ao Orlando Pride se torna a maior do futebol feminino do Corinthians. A transação de Adriana para o Orlando Pride já é considerada pelo Corinthians a maior recebida pelo clube no futebol feminino. A venda da atleta para o clube norte-americano foi de 100 mil dólares, cerca de 513 mil reais. Multicampeã pelo Corinthians, Adriana se despediu do clube último dia 12 de janeiro e se apresentou no Orlando Pride para a disputa da NWSL. Tenho certeza que construí uma história linda por aqui. Agradeço a comissão técnica por ter me tornado uma pessoa e uma atleta melhor. Toda a nossa diretoria, em especial a Cris, e todas as minhas companheiras que estiveram comigo nesses 5 anos. Hoje me despeço do Corinthians, mas espero voltar um dia, disse a jogadora na sua despedida do Corinthians. Adriana deixa o Corinthians com a porta aberta. Chegando ao clube em 2018, a jogadora se tornou um dos principais nomes do timão, disputando 143 jogos e marcando 72 gols. Com o clube paulista foi tetracampeã brasileira, bicampeã paulista, campeã da Libertadores e da Supercopa. A Adriana foi revelada pelo Tiradentes em 2015. Depois disso, passou duas temporadas no Rio Preto e em 2018 foi contratada pelo Corinthians. Em seu período no clube evoluiu e chamou a atenção da seleção brasileira disputando torneios amistosos e Copa América. Infelizmente, como fãs do Corinthians feminino, sentimos a partida de Adriana, mas entendemos que essa é uma oportunidade incrível para ela continuar crescendo como jogador e como pessoa. Acompanharemos de perto sua carreira no Orlando Pride e estaremos torcendo por ela. Torcida fiel! Obrigado por assistir e não deixem de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro das últimas notícias e novidades sobre o Corinthians feminino. Um abraço e até a próxima!